Se você acompanhou, o Mão na Mácia de hoje é sobre como ativar a plataforma da Cristal Zoom, tá certo? Então é uma plataforma que faz a gestão completa da publicidade no mercado livre. Ela ativa, pausa, anúncio na publicidade, de acordo com mais de 50 indicadores que fazem com que você tenha um melhor resultado. Pra você ativar, você vai colocar esse nosso link que tá aqui embaixo do vídeo, porque ele vai te dar, além dos 30 dias que tá aqui no site, depois eles vão acreditar a sua conta mais 15 dias, você vai ficar com 45 dias. Você vai clicar em provar, você tem que estar logado na sua conta do mercado livre, ela vai pedir o permitir, você vai colocar o permitir e pronto, carregou a informação, tá ativo o Cristal, certo? Você já vai estar ativo. Aí o que você tem que fazer? Publicidade, investimento em publicidade, e você vai ativar o investimento que vai estar aparecendo aqui pra você. Pode ser que ele peça na tela algumas confirmações de dados pra ter seu telefone e-mail atualizado, ou que ele deixe você realmente, pergunte se você quer manter a estratégia de 65 reais, de 97 reais, tanto faz, tá certo? Você toca o barco aí, ativa e vamos pra cima.